É proibido soltar fogos com estampido, ou seja, com qualquer tipo de barulho. Só podem os luminosos. O Instituto do Meio Ambiente está fazendo uma campanha de orientação aos moradores e também comerciantes. Acompanhe. Cartazes como este estão sendo colocados em comércios de navegantes desde o começo deste mês. A intenção é orientar que é proibido vender e soltar fogos de artifício com estampido, ou seja, com qualquer tipo de barulho. A lei existe, mas muitos não sabem dessa restrição. O objetivo é preservar a qualidade de vida das pessoas e dos animais. Em especial o público mais sensível, os idosos, os autistas, as crianças, os animais que sofrem com esses barulhos dos fogos e acabam tendo até, inclusive, problemas de saúde, consequências graves. Visitamos mais de 30 comércios locais com possíveis vendas de fogos com estampido e distribuímos e colamos cartazes informando da proibição, das penalidades que existem. Então, para que os comerciantes se preparem, para que não venham esses fogos e que usem alguma alternativa, vamos dizer assim, seja mais sustentável, que são os fogos luminosos com efeitos visuais, que não causam incomodidade e que também promovem o mesmo espetáculo. O município já tem dado exemplo. Durante as festividades públicas, o município vai fazer a soltura de fogos, mas os fogos luminosos com efeitos visuais sem estampido. A lei foi regulamentada em 2021 e está valendo para todas as regiões de navegantes. A multa chega a cerca de R$ 200,00 para a pessoa física e R$ 400,00 para a pessoa jurídica, ou seja, para o comerciante que desrespeitar. O problema é que a situação dos fogos aqui na cidade esbarra em duas questões. Uma é a falta de conscientização da população e a outra é a falta de fiscalização dos órgãos públicos. Fogos para mim é perturbador, bagunça. Os cachorros, as crianças com autismo, isso é um grande problema. Mas só que, para quem faltou a parte, quem vai assumir a responsabilidade de inibir quem faz isso? Segundo o decreto, que regulamentou a lei dos fogos de artifício em navegantes, a fiscalização deve ser feita pela Secretaria de Segurança Pública, um órgão que hoje conta com poucos profissionais. Que situação essa que muitas vezes deixa os moradores irritados, mas não só eles. Soltar fogos de artifício divide opiniões. Para muitas pessoas, os shows pirotécnicos simbolizam alegria, diversão, mas para donos de animais, por exemplo, pessoas acamadas, crianças com autismo, o barulho se transforma em um verdadeiro transtorno. E essa é a nossa enquete do dia. O balanço... O balanço...